Ó, eu já vi golpe de tudo, mas o golpe do falso emprego eu confesso que é a primeira vez. Sim! Não, gente, não dá pra acreditar. Diz que gerentes de uma rede de lojas oferecem vagas de emprego, anunciam na internet, em classificados, e de repente, quando candidatas chegam lá interessadas na vaga de atendentes, elas são submetidas a um teste. É, pra ver se elas podem ser contratadas, se elas teriam condição de preencher aquela vaga. Aí elas imaginam lá, atendente, o que é que eu vou fazer? Enche a tela. Trabalho pesado, faxina! É! Diz que o local tá todo desorganizado, e elas falam que são obrigadas a limparem e que isso seria um teste. Sim! É! Não ganham nada por isso, não! Dá pra acreditar nisso, gente? Em vez da empresa contratar a faxineira, contratar alguém pra limpeza, eles vão lá, eles pegam gente que é candidata a essas vagas e botam pra fazer isso. Põe pra mim as mensagens aqui, por favor. Ó, alguém já foi na Casas Maringá, que eles chamaram? Eu preciso trabalhar. Eu mandei o currículo hoje, me mandaram ir lá amanhã, a partir das 10, fazer uns testes. Que benção, boa sorte, obrigada. Manda lá de novo, minha prima mandou e chamaram ela também. Vou tentar de novo. Pode seguir. E a conversa vai. Todo mundo feliz, porque hoje em dia, fala sério. Quem é que não quer? Uma vaga de trabalho. Só que aí, gente, olha só. Meninas que estão procurando serviço. Não se iludam com as Casas Maringá em Colombo. Eu e mais três meninas fomos chamadas pro famoso teste. Trabalhamos sexta e sábado o dia todo, carregando caixas pesadas, limpando prateleiras, varrendo o chão. Olha isso! Quando foi no sábado, no final do expediente, a dona, que é uma japonesa lá, que nem português fala, nos dispensou e nos pagou 40 reais o dia. Trabalhamos igual umas condenadas, fazendo serviço mais pesado que uma diarista pra ganhar 40 reais no dia. Ela é dona do jogo. Dá pra acreditar que alguém é capaz de fazer esse tipo de coisa? Finge que vai dar vaga de emprego pra pagar 40 reais por dia pra alguém fazer a limpeza? Vamos acompanhar a reportagem da Thaís Traversoli. A nossa equipe foi a fundo nessa história. Tudo bem? Eu gostaria de saber se você quer fazer um teste na Casas Maringá na quinta-feira às nove da manhã. É pra atendente, tá bom? Tá bom. Vaga de atendente? Já se imagina o que deve ser feito na função. Imaginava um teste pra atendente. Atendimento ao público. Só que não foi nada disso. O ambiente de trabalho encontrado foi esse aqui. Caixas pra todo lado. Obra acontecendo. Serviço tem bastante. Mas não para atendente. Bastante sujeira. Bastante poeira. Coisas de faxineira mesmo. De diarista, né? Faxineira. Não que eles chamaram a gente ali, né? Eu pensava que era um teste ali pra atendente, né? Vai lá juntar aqueles entulhos. Esse foi o serviço de atendente. Atender as ordens que eles davam pra fazer de tudo um pouco. Mas o teste mesmo pra atendente eu não fiz nenhum. As cinco mulheres que conversam com a nossa equipe têm algo em comum. Estão desempregadas e viram num anúncio em rede social uma oportunidade para a vaga de atendente numa loja em Colombo. Todas foram chamadas para o que seria um teste. Trabalharam dois dias o dia todo em serviço pesado. No final foram dispensadas. E o pagamento causou ainda mais revolta. Eles me deram 50 reais os dois dias trabalhados. Não me deram satisfação nenhuma do que eram os 50 reais e me dispensaram. Creio eu que seja 25 reais de cada dia, sem passagem, né? Sem almoço, sem nada. Me pagaram 40 reais o dia. Eu trabalhei na sexta e no sábado. Foi humilhante porque eles não deram água, não deram nada, comida. Desempregada há um ano, essa mulher deixou os três filhos menores com a mãe dela para poder participar do suposto teste para a vaga de atendente. Ela paga aluguel, tem que colocar comida dentro de casa e tem contas, como tantas outras mães de família. Fez o trabalho pesado porque tinha a esperança de que depois iria para a tal vaga de atendente. O pessoal não era capaz de fazer a empresa crescer. Eles queriam gente que fizesse a empresa crescer e eu não era capaz disso. Eu não sei, a gente deu o melhor da gente ali. Eu dei o melhor de mim ali. Me esforcei muito, dois dias com dores no corpo de tanto esforço que eu fiz ali. A loja que parece ser uma loja de variedades fica aqui no centro de Colombo. Ainda não está funcionando, como a gente conseguiu ver nessas imagens que foram feitas dentro do ambiente. Nós vamos até lá com as meninas, respeitando, é claro, o distanciamento para a gente tentar conversar com os responsáveis e entender que tipo de vaga é essa de atendente que tem que fazer um serviço pesado. Vamos lá então, junto com as meninas? Na frente estavam algumas jovens esperando a loja abrir. O local é alugado. O dono do imóvel nos contou que a loja ainda não está funcionando e passou o telefone do responsável. Vamos tentar falar então com esse dono por telefone? Yang, né? É o nome do... O número que você ligou está fora de área ou desligado. Vamos ligar então para a moça que faz a ponte, que diz para as meninas virem aqui para o suposto teste. Vamos pegar o telefone. Não está atendendo. Enquanto tenta o contato por telefone, um carro chega. São os responsáveis. O que é o dono? 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 Bom dia, bom dia. Tudo bem? Quem que é o Yang? Ou a Miriam, ou a Li? Será que ela pode falar com a gente rapidinho? Neste grupo de mulheres de Colombo, elas alertam para o serviço ofertado pela loja. Não querem que outras mulheres sejam enganadas enquanto procuram por emprego. É muito difícil arrumar emprego. Muito. E quando a gente acaba achando que achou uma vaga, que agora vai dar certo, chegamos aqui, mesmo se deparando com tudo isso, ainda resolvemos enfrentar na esperança de futuramente ter a vaga. E o constrangimento é muito grande. A gente se sente humilhada. A gente se sente humilhada. A gente se sente um lixo. Um lixo.